Ai, 3, 2, 1... Meu Deus! Meu Deus, não acredito! Eu vou ter que comer o gengibre porque a minha chave foi a chave da vez! 3, 2, 1... Tá bom, Reinaldo, já comeu muito? Pode... Ah, de boa! Você quer água? Vai buscar! Quer comer o solteando? Não vou! Não vou? Não! Peguei não! É uma bicicleta que tá na minha mão! Antes do Nikos trazer a próxima rodada, vamos sortear os tamanhos dos X-Buggers, né? Brenner! Ah, é sempre o Brenner que começa, né? Brenner! É sempre o Brenner que começa, né? Brenner! Fica agora no detalhe com os 3 desenhos pra vocês poderem decidir qual ficou melhor! E agora vamos ver quem vai levar essa rodada, né? Marcelão, fala pra gente qual o desenho ficou melhor! Bom, pelo que eu tô vendo aqui nessa rodada, eu tenho que ser sincero! Eu não imaginei que pudesse ser mais feio do que na rodada anterior! Você superado! Eu vou escolher pelo menos pior, que no caso aqui na minha concepção, foi o do Enaldão! Marcelão tá pagando de louco como se ele fosse um artista! Ah, como se soubesse desenhar! Ah, como se soubesse desenhar! Não é nem o molequinho de palestino! Ah, tá bom! Ô, Marcelão! Escuta uma coisa, Marcelão! Você tá criticando a gente, mas pra criticar você tem que saber fazer melhor! Você sabe fazer melhor? Ai! Maravilha!